Hoje Alguém Você está sofrendo tanto assim Coração está em pedaços Foi vencido pelos laços dessa vida Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos vendavais Chora o peito, grita a alma Procurando a paz Mas eu sei Jesus te olha e te vê E diz Filho, vou te socorrer Do pó das cinzas Eu vou te levantar Eu sou teu Deus É só meu nome clamar Sei que os sonhos se perderam No caminho Estás sozinho E entregue a solidão Mas eu sou o Deus Que tudo pode, tudo vem Nesse momento Eu vou abençoar você O sorriso que havia em seu rosto Pouco a pouco Ele desapareceu Diz que tudo está perdido Vai vivendo iludido em fantasias Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos vendavais Chora o peito, grita a alma Procurando a paz Mas eu sei Jesus te olha E te vê E diz Filho, eu vou te socorrer Filho, eu vou te socorrer Do pó das cinzas Eu vou te levantar Eu sou teu Deus É só meu nome clamar Sei que os sonhos se perderam No caminho Estás sozinho E entregue a solidão Mas eu sou o Deus Que tudo pode e tudo vem Nesse momento Eu vou abençoar você 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 O que é isso?